Eu te na treta, na treta, cinco minutinhos, mano a mano, tete a tete, em cima de tudo, embaixo de mim Eu vou te dar um vapo, vapo, te levo pro meu barraco Me faz de bombarde, se mucar e me tacu, tacu, tacu Eu vou te dar um vapo, vapo, te levo pro meu barraco Me faz de bombarde, se mucar e me tacu, tacu, tacu Começa a mandar Ela fodeu DJ ainda produziu, mais uma que explodiu Arregaça o paredão Começa a mandar Começa a mandar Começa a mandar É raiz, sai a roda Escancaram, bebê, escancaram o paredão Para tudo ceder Fugir no cavaco Eu te na treta, na treta, cinco minutinhos, mano a mano, tete a tete, em cima de tudo, embaixo de mim Eu vou te dar um vapo, vapo, te levo pro meu barraco Me faz de bombarde, se mucar e me tacu, tacu, tacu Eu vou te dar um vapo, vapo, tacu, 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 tacu Começa a mandar Começa a mandar Alô, Tutu, cedê Bora, Toninho, Cereia, Bora, Marquinhos, Cerejou Bugim do cavaco É tele, gravações Salve a galera Eu vou te dar um vapo, cedê Max Drive Eu falei Max Drive Bora, Bruno Odonto Meu dentista estourado Oi, 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 vai, vai